E atenção que essa é pra você, lojista, você que agora tá se preparando pra essa época do Natal, precisa vender muito brinquedo, isso aqui é a CBI Brinquedos, que é uma distribuidora. Então a gente tem que encontrar várias marcas, você encontra brinquedos da Gros, da Estrela, da B&B, então tem uma quantidade, uma variedade grande que você vai abastecer a sua loja, as crianças vão ter direito a brincar, a sonhar, a querer tudo pra esse Natal. Olha o tamanho do estoque que a CBI Brinquedos tem pra você. Tá tudo abarrotado e vai chegar mais produto ainda, Oswaldo? Tem bastante coisa pra pegar. Mais coisas ainda? Mais coisa ainda. Olha, tem tudo, mas tudo mesmo que você precisa pra deixar na sua loja da CC, que aliás você vai dar uma ligadinha, vai agendar, o representante vai até você pra levar tudo que tá aqui dentro da sua loja pra você poder faturar muito agora no final do ano, certo? Então olha, só pra você ter um brinquedo e os brinquedos que eles têm aqui, da linha B&B, dá só um olhado, isso aqui tá vendendo bastante, Sandy e Júlio, olha que gracinha, né? Bem fofinho, né? Que são os filhotinhos, bem lindinhos os ursinhos. Tem ali também o meu coração, que é piantada, adora. As crianças ficam enlouquecidas, né? Que são brinquedinhos. Tudo aqui é da B&B, tem o loop também, olha o amarelinho, o quack, quack, uma gracinha, tudo com preço especial? Tudo com preço especial. E você tá dando condição de pagamento também? Vários preços de pagamento. Quer dizer, mas aqui pra uma pessoa ligar, conversar, aqui sai negócio. Aqui sai negócio. Com certeza. Eles estão abrindo um leque de negociações pra você vir comprar e realmente abastecer a sua loja agora pro final do ano. Porque brinquedo é o tipo de presente que todo mundo quer oferecer. A mamãe, a tia, todo mundo quer oferecer um presente no final do ano, não é? Então tá aí a sua chance. Dê uma ligadinha de segunda a sexta das 8h às 6h. O telefone é 6957-3936, 6957-3936. Você dá uma ligadinha e o Oswaldo vai mandar uma equipe de representantes até a sua loja. Não perca não, fique ligado nessa promoção.